Mais uma operação das polícias do estado do Piauí. E a polícia rodoviária federal, polícia civil e a polícia militar estão saindo da ACADEPOL para cumprir vários mandatos de prisões na capital do estado do Piauí. E a nossa equipe acompanha, portanto, esta operação. A ANGELIN 2 e essa casa aqui, olha só, é uma fortaleza. A polícia está, nesse momento, dentro dessa residência. Inspetor, essa primeira casa aí, a polícia encontrou o quê? Alguns veículos só, mas ainda não tem nada a respeito desses veículos. A gente vai confirmar agora se tiver algum veículo irregular. Olha só, aqui já foi possível encontrar uma Hilux com o documento de um ano e a Hilux de um outro ano. O delegado, o senhor está comandando aqui a Zona Sul. Aqui seria um homem que mora no Lourival Parente, identificado como Nenê. Ele é um comerciante. É um grande comerciante do ramo de autopeças em Teresina. E esse é um alvo já bem conhecido e de muito interesse por parte da polícia. Porque há suspeitas, indícios fortes de que ele usa esse espaço aqui. Em roupas de caminhonete, traz para cá e aqui há um desmanche. E essas informações já vêm sendo coletadas há algum tempo. E finalmente nós temos em mãos um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão aqui nessa área. E aqui nesse espaço a gente percebe que há algumas caminhonetes, em torno de quatro ou cinco. Duas delas, Hilux SW4, que a gente acredita que seja de uso pessoal dele, da esposa, possivelmente veículo sem problema. Ele está tranquilo. Ele afirma que tudo que ele fez é dentro da legalidade, é regular. Mas a polícia ainda não está tão certa disso não. É necessário que ele explique pelo menos a origem dessas peças que estão aqui. E a gente percebe que é em grande quantidade. A polícia chega com mais uma prisão. Está aí, olha, são vários carros da polícia civil, da polícia militar e mais carros sendo apreendidos. Essa aqui, inclusive, olha, vem trazendo aqui com pássaros. Olha aí, pássaros também foram apreendidos. Está aí, olha. Trabalho da polícia militar, trabalho da polícia civil, trabalho da polícia rodoviária, federal, o estado do Piauí, olha. Está aí esse elemento chegando aqui. Está aí, olha. É o índio. Vai ser identificado como índio. Está aí o índio. Índio, qual é a tua participação, índio? Qual é a tua participação desse quadrinho? Ele não fala, mas está aí o índio, olha. O índio chegando exatamente a... Que é a sede da Grécula. Mais um homem preso, está aí, olha. Mais um homem preso. Não fala, está aí, olha. Cabis baixos. Mais esse aí, preso. Então, são várias prisões aqui na delegacia da Grécula. Essas... A visão para onde, Paranel? Bom, aqui tudo vai ser carregado para dar operação. Então, como são vários locais, aí em cada local a gente vai para os delitos que a gente está indo cumprir o mandato. Mas, encontrando outros delitos, como no caso aqui de crime ambiental, a gente faz também. Lá no Maranhão, prisões? Teve prisão lá no Maranhão. Muita placa e também carro roubado foi encontrado lá. Então, uma operação conjunta com as polícias, isso é muito bom. Com certeza. Tirar esse povo que está roubando carro fora de circulação. Delegado, e essas placas? Era uma fábrica de placas? Isso. Nós conseguimos apreender um maquinário para a fabricação de placas falsificadas. E esse maquinário estava na cidade de Timon. Então, o que comprova? Que a organização, ela trabalhava tanto no roubo como na adulteração desses veículos. Então, a comprovação da desarticulação do trabalho da polícia no todo, no combate à criminalidade. Até agora, quantas prisões? Nós temos confirmado agora cinco prisões. Mas, existem pessoas também presas em situação de flagrante delito. Então, pode ser que até meio dia esse número aumente. Esta grande operação envolvendo as polícias do estado do Piauí na lente. Então, batalha da TV Antena 10. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL